Primeira sexta-feira do mês, minuto de misericórdia, sexto dia da novena pedindo a intercessão de Santa Faustina. O coração de Jesus jamais teve sentimento de ódio e de vingança, mas pediu o perdão para os seus algozes. Seu coração indica o caminho para sair do espiral da violência, o caminho da pacificação das almas, da compreensão e da reconciliação. Oremos. Ó Jesus misericórdia, envolvei o mundo todo e estreitai-me ao vosso coração. Permiti, Senhor, que minha alma descanse no mar da vossa inesgotável misericórdia. Jesus, eu confio em vós e desça sobre todos nós pela intercessão de Santa Faustina, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.